Gente, já varrei todo o meu corredor Tô sem frutas aqui, eu tenho que comprar umas frutas Na verdade, olha como é que tá aqui, gente Vou mostrar pra vocês que aqui é realidade Aqui a gente não vive de fachada, não Aqui é real, ó Olha o que eu tenho Dois limões e meio Lavar aqui minha fruteira Olha que legal dessa fruteira Você quer lavar ela, ó Você tira aqui, eu comprei um extra uma vez Super baratinho, aí eu lavo Depois eu encaixo aqui Vou falar pra vocês uma coisa muito importante, gente Eu tô fazendo essas coisas aqui na minha casa Mas o que é o intuito de eu estar trazendo esses vídeos pra vocês? É pra você viver a sua realidade, sabe? Tem muitas meninas que eu vejo Que postam foto das casinhas lá no Instagram Uma casinha simples, mas uma casinha com amor Que eu sei que muitas das vezes A gente olha uma foto e fala assim Nossa, eu faria diferente Eu colocaria isso, isso e aquilo Só que você não tá vivendo A vida da pessoa Você não sabe qual é a realidade da pessoa Você não sabe quais necessidades dela Aqui em casa Eu não montei a minha casa pra foto do Instagram Eu não montei a minha casa pra vídeo Eu montei aqui a casa Pras minhas necessidades As necessidades da minha família Tá? Veio uma e falou que A prateleira da janela ali ficou feia Ficou parecendo uma loja de plantas Que não sei o que É a minha necessidade Eu preciso de uma prateleira grande Porque eu quero colocar plantas Porque me faz feliz Então eu estou fazendo aqui O que a minha necessidade está pedindo Conforme a minha realidade Pra agradar a mim e a minha família Você entendeu a diferença? Porque tem muitas pessoas Que chegam na casa da gente Isso aí com certeza na casa de vocês também E falam assim Ai fulano Por que você não reveste essa parede? Por que você não troca a sua pia? Por que você não troca os seus móveis? Por que você não troca o seu piso? Só que ela não sabe da sua realidade E das suas necessidades do momento E isso às vezes acaba machucando Porque você fala assim Gente, eu tenho que fazer Pra agradar a mim E quem mora na casa Não pra agradar quem vem de fora visitar Você tá entendendo? Eu vou na casa das minhas irmãs E na casa da minha sobrinha E elas pedem muito a minha opinião Ai tia Ai Paula, o que você acha? O que você acha? E muitas das vezes eu me recuso Da minha opinião Você tá entendendo? Porque o que eu faria As condições dela não permite Nem a minha permite Mas a gente acaba viajando na maionese Então pense muito Antes de falar Eu faria ou faça Porque você não conhece A realidade das pessoas Você não conhece A necessidade das pessoas Igual que a minha O que eu faria aqui Seria um revestimento Mudaria tanque e pia de lugar Não faria uma churrasqueira Aqui, gente Porque eu estava até conversando Ontem com o meu esposo Porque muitas colocam Paula, o que você não faz Uma churrasqueira Privativa aqui no fundo? Não, gente Porque o mundo já tá tão egoísta As pessoas se olham pra si mesmo O tempo todo Que você não sabe O que é compartilhar nada Com seus vizinhos Com as pessoas próximas Da sua casa Muitas das vezes Você mora num condomínio Durante 10, 20, 30 anos E você não sabe O nome do seu vizinho Você não sabe o que é Compartilhar Por quê? Porque você vive Num mundo tão egoísta Tão só você Tão só sua família Tão pra dentro de si Que você não olha pro lado Nem pra dar bom dia Pro seu vizinho Você já deu bom dia Pro seu vizinho hoje? Hum? Você já convidou O seu vizinho Pra almoçar um dia Na sua casa? Você já levou pro seu vizinho Um pedacinho de bolo Que você fez Ficou maravilhoso E você quis compartilhar Com seus vizinhos? Fez Se fez Deixa aqui nos comentários Porque aqui a gente tem A churrasqueira E a gente ama Fazer churrasco assim Gente Todo mundo junto A gente ama Fazer festa Todo mundo junto Compartilhando da alegria Compartilhando do momento Então assim amigas Compartilhe Não seja só pra si Tudo meu Só pra si Não Compartilhe Dê bom dia O seu vizinho Perce com o seu vizinho Faça um bolinho Chama o seu vizinho Pra tomar café Na sua casa Você entende? Faça um churrasco Convite os seus vizinhos Olha gente Vamos fazer um churrasco Vamos Todo mundo traz um quilo Vai ser uma coisa Gente De confraternizar Com as pessoas Ao seu redor Se todo mundo Fizesse isso O mundo seria Menos egoísta Tá? Aqui nós estamos De passagem Gente Tudo isso aqui Vai ficar Você vai morrer Vai você sozinho Se você tiver amigos Ótimo Vai tá lá umas pessoas Chorando por você Ou Vão tá lá os curiosos Pra ter certeza Que você morreu Você tá entendendo? Então gente Vamos ser mais generosos Tá? Vamos Viver com Tranquilidade Viver a nossa realidade Sabe? Viver Vida real Aqui Eu falo pra vocês É vida real Aqui é o que se passa Eu não vou fazer nada Aqui de fachada Eu necessito De prateleiras Na minha lavanderia Porque eu amo Olhar pras minhas plantas Eu amo ter lugar Pra colocar as minhas coisas E eu não tô fazendo isso Pra foto do Instagram E nem pra vídeo bonitinho Não gente Porque aqui é uma casa Onde mora seis pessoas Aqui não é casa de revista Ai mas é tão lindo Você está grotando Ah é tão lindo pra ver Mas pra mim que tá aqui No momento convivendo Não pode não estar lindo Pode estar sendo inútil Eu quero coisa assim Que eu possa Poder usufruir com a minha família Então quando você amiga Pensar em falar algo Pra uma vizinha Pra uma amiga Eu faria Ou faça Pensa Será que é a realidade dela? Será que vai ser bom pra ela? Será que aquilo ela precisa no momento? Muita gente no começo Quando eu vim pra essa casa Me questionou O fato de eu não ter uma mesa E insiste Questionar O fato de eu ter uma mesa Gente Pensa comigo Se você tá com as pessoas Que você ama Se você tem o que você botar no prato Não importa Onde você senta Você pode sentar no chão Você pode sentar Em qualquer outro lugar O que é importante É você estar ali Se alimentando Com pessoas que você ama É isso que importa Não é uma mesa Uma mesa É só um detalhe O que importa É você sentar É o gostoso É você ter amigos E se jogarem pelo chão E sentarem em almofada E comer onde vocês quiserem E rir E curtir E compartilhar Desse momento Não uma mesa Em si Você entendeu Gente O que eu quero mostrar Pra vocês Que o importante Não é eu ter uma churrasqueira Pra mim aqui no fundo O importante é eu ter uma churrasqueira Onde todo mundo Está ali junto Reunido Você entendeu Essa é a diferença De você viver Compartilhando os momentos Bons com pessoas Do que você viver Só pra si Então aqui É uma casa Que fica aberta E é compartilhada Com os meus vizinhos Eles entram aqui Entende Eles Tem café Come Tá comendo uma pizza Come também Tem um bolo Come Você entende E eu A mesma coisa Na casa deles Isso gente É saber dividir E isso É bíblico Jesus Cristo Dividia Muitas das vezes A gente segue Tanto A palavra Da Bíblia O cristianismo E não segue Aquilo que Jesus Deixou Que ele não tinha nada Era um andalírio Né Devia andando Pra rua E compartilhando Com a multidão Então vamos compartilhar Começa dando Bom dia Pro seu vizinho Gente Eu tirei a marrida aqui Coloquei o portão Pra cá E olha como Que tá ficando Gente O banco O amor Tá pintando Eu pensei Tirar esse banco Daqui Mas eu Aqui ninguém senta Tá gente É um lugar Onde ninguém senta Mas eu gosto De olhar Pra esse banco Não sei Esse banco Foi feito Com muito carinho Pelo amor Então eu decidi Deixar ele aí Isso aqui Eu vou tirar Vou guardar Então Ó Ficou minhas plantinhas Muito mais fácil De cuidar Ficou maravilhoso Pra cuidar Aqui ó Gente A prateleira Dessa largura Ficou ótimo Gente Então assim Pra minha necessidade Tá maravilhoso Estou amando Eu quero comprar Uma alufadinha Pra colocar ali Mas Ficou assim Aí eu vou tirar Esse varal daqui Que não uso ele Não estendo roupa aqui É só mesmo O cantinho da Marie E o meu jardim Então Eu quero encher Aqui de plantas Eu adoro plantas E É um cantinho Onde ninguém fica É um jardizinho Secreto É um jardim Eu quero encher Bom dia, pessoas! Gente, eu vou ali rapidinho no mercado, que eu vou comprar umas frutas e vou comprar um cheirinho que eu gosto de colocar lá, ó, tá vendo lá em cima do armário? Então, eu vou, é coisa rápida gente, aí eu lavei meus tapetinhos, ó, seca, tipo, rapidão já tá seco. Gente, eu não tô de pijama não, tá, eu tô só com a blusinha que eu tava usando e coloquei um short jeans, é porque é aqui pertinho mesmo, é coisa rápida. Vou mostrar pra vocês aqui o hall da minha casinha, gente, olha a entrada da minha casa, até aqui eu decoro, ó, coloquei tapetinho, tem planta, tem um espelhinho lindo. Gente, eu tô aqui no mercado, olha que gracinha, de flamingo verdinho, R$16,30. teve uma coisa também que eu achei linda aqui, deixa eu mostrar. Olha essa garrafa, de flamingos, coloca água, R$15,32 e tem de abacaxi. Menina, cheguei, vou mostrar pra vocês tudo que eu comprei aqui de hot fruits e aqui o coco também, só que a amiga já tomou água de coco. Eu gastei R$56,00, gente, em tudo isso aqui. R$56,00, tá? Eu comprei amendoim, gente, isso aqui é um vício, você não tem noção como isso aqui é viciante. Aí eu comprei esses temperinhos, sabe, de... esse aqui é chamichurri, eu acho que isso aqui é. Aí eu comprei esse aqui é tempero baiano. Aí eu amo essas coisas, gente, adoro colocar tempero assim na comida e eu acho que faz toda a diferença. Orégano, peguei esse daqui, acho que esse aqui que é o chamichurri, não sei, gente, é um nome estranho, mas é um tempero maravilhoso. peguei esses... e eu nem vejo, gente, na hora que eu vou colocar na comida eu coloco um pouquinho de cada e vou fazendo. Peguei um pouquinho de sal rosa, aí peguei uns docinhos, que lá vem desses docinhos assim, ó, bem gordos, sabe, assim, bem gordinhos, de brigadeiro. Aí eu peguei mandioquinha, tá, banana, aqui tem alface, um pé de alface, maçã, tomate, gente, as coisas de lá é tudo tão bonita que você nem precisa ficar escolhendo, ó. Esse tomate é maravilhoso. Cenoura, lá não tem nada assim podre, né, more? Uva. Ai, adoro uvinha. Morango. Olha o morango que lindo. É... É... Melancia. Pepino, aquele fininho, que adoro. Cheiro verde. Pimentão. Eu pego só um porque dura bastante, eu vou usando em pedacinhos, sabe? Cebola. E ovos. Não peguei batata porque eu tenho e também tenho abobrinha. Isso foi o que eu comprei lá no Hortifruti, gente, eu amo ir lá. Eu sempre vou lá e as coisas é tudo muito fresquinhas, muito bonitas, sabe? Eu adoro ir lá. Aí no mercado, gente, que eu gastei o dobro, eu peguei esse aqui de três, que eu amo porque aqui em casa, casa pequena, gente, que só tem no banheiro, que o fluxo é intenso, tem que ter isso aqui, né? Eu coloco no aparelhinho e uso. Aí peguei uma besteirinha assim pra Marie. Fui lá e comprei o shampoo dela, que ela tava sem shampoo. A Nicole vai dar banho nela. Isso aqui, ó, o amor pegou pra colocar no carro. Precisa. Isso aqui, gente, é uma facada, custa 21 reais. Mas eu amo isso aqui, gente. Eu não vivo sem isso aqui. Minha casa... Esse daqui de cheiro de toque de maciez é o que eu mais amo, o que eu mais adoro, esse aqui. Aí o amor pegou um óleo pro carro. A Miriam tomou uma garrafinha e um chocolate que ela já comeu. E esse biscoito de polvilho aqui. Foram essas as comprinhas, gente. Agora eu vou guardar. Vou correr porque a Claudete daqui a pouco chega pra fazer minha unha. Então, foram essas comprinhas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Meninas, já almoçamos. Já tomei um banho. Eu sequer meu cabelo, que eu vou pra um evento, né? Uma inauguração. E... Sabe essas gavetinha aqui, ó? Vocês lembram dessa gavetinha Que Era do Da penteadeira Que eu ganhei aquela penteadeira O amor jogou uma mão de tinta, né, Mori? Dá pra passar outra Depois de colocar na parede? E o amor vai colocar na parede Só que ele vai colocar lá fora Pra eu colocar a plantinha aqui Lá na minha, aquele meu micro hall Sabe, gente? Então, vai ficar as duas A penteadeira eu acabei jogando fora E fiquei só com essas duas gavetinhas E elas eram bem escuras Aí depois eu vou passar mais uma de mão de tinta Pra ficar mais branquinhas E elas vão lá na parede de fora E eu vou mostrar pra vocês como que vai ficar Gente, sumi É que eu estou aqui com a Clau Fala oi, Clau Fala oi, criançada Estou aqui fazendo minha unha E a Clau está dando uma limpada aqui no meu pé Não vai dar tempo nem de esmaltar, né, miga? Não Só porque eu já tinha que Pra falar a verdade Eu já tinha que estar indo Mas enfim Eu precisava trocar o esmalte Que estava Feio Aí a Clau está aqui fazendo E eu já vou me arrumar, gente Eu estava aqui tomando um cafezinho E eu já vou me arrumar E o que eu fiz? Eu Dei um jeito só no meu cabelo Matizei Escovei E pranchei ele Modelei ele com a prancha Porque ele está precisando fazer a raiz Mas segunda-feira Eu vou lá na minha cabelera fazer minha raiz E vou levar vocês comigo Então Falta o que? Colocar a roupa e me maquiar E a Clau já terminou Então é isso que eu vou fazer agora Tá bom, gente? Eu vou parar o vídeo por aqui Porque eu vou começar um outro vídeo Então Um grande beijo Fique com Deus E até o próximo vídeo Ah! O esmalte que eu usei É esse aqui, ó Tá? Esse da Lorac Brilhante Alumínio É esse esmalte Próximo